Olá, tudo bem? Hoje você vai aprender a fazer os cortes retos e redondos no papelão cinza usando o seu estilete. Você estava esperando esse vídeo há muito tempo, não é verdade? Então hoje é o grande dia. Vamos lá! Olá, tudo bem? Aqui é a Heloísa da Sem Igual e da Sala VIP Sem Igual. A primeira coisa que eu vou te dizer antes de começar a colocar a mão na massa é que não existe milagre, nada mágico quando se trata de corte manual de papelão cinza. E a segunda coisa muito importante é que tudo que você aprender aqui, você pode e deve usar para outros cortes de outros materiais, como cartolina, papel paraná, o papelão pardo, como é conhecido, orle, papel cartão, papelão couro, papel duplex, color plus, papel de scrapbooking, enfim, papelão ondulado, qualquer outro tipo de corte, de outro material que você precise fazer um corte no esquadro reto ou redondo, você pode e deve usar tudo o que aprendeu aqui nessa aula. Então, para começar, eu vou te dizer os materiais que você precisa para fazer esse corte perfeito. Vamos lá comigo! A primeira peça é a régua de aço. Estou trabalhando com uma de 20 centímetros aqui, mas você pode trabalhar com outros tamanhos. A lapiseira, um estilete com corpo de aço, eu vou pegar aqui para você ver. Essa parte metálica aqui que a gente fala que a alma do estilete é de aço. Estou trabalhando com uma lâmina larga, lâmina nova, esquadro, que pode ser esse em L que você está vendo aqui, ou o seu esquadro escolar, e a base de corte, certo? Então, materiais simples que você encontra em lojas de papelaria, lojas de material de construção, ou mesmo no nosso site. Está aqui embaixo o nosso site para você se divertir. Então, agora vamos começar a pôr a mão na massa. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que você precisa ter em mãos é o papelão, obviamente, um esquadro, que pode ser o esquadro escolar, ou a régua em L, que é essa daqui. E uma lapiseira. Quanto mais fina for o grafite da lapiseira, melhor e mais preciso vai ficar o seu corte. Primeira providência, a gente vai assumir ou encontrar um lado reto do seu papelão. O que quer dizer isso? Que não tenha nenhuma barriga nesse corte, que não seja torto como esse. Para que você tenha certeza que está certo o seu corte, você vai checar se esse lado está reto. Como você faz isso? Você pode alinhar o seu esquadro aqui. E você vai sentir com o dedo. Se você, a hora que você corre o dedo aqui no esquadro, não tem nenhuma barriga, não está faltando e nem sobrando papelão aqui saliente. Tem que estar paralelo e certinho. E a outra forma também é você fazer ao contrário. Alinhar aqui e olhar mesmo, se não tem nenhum buraquinho, né? Entre o seu esquadro ou a sua régua e o papelão. Beleza? Neste momento, eu vou encontrar um ângulo de 90 graus. Então, gente, sem mistério e sem mágica, tá? É só cuidado, atenção e dedicação, principalmente. Então, alinhou aqui, sentiu, você vai pegar a sua lapiseira, vai alinhar com cuidado aqui do lado e vai riscar, certo? Perceba como eu pego na ferramenta, como eu pego no lápis, que isso ajuda, certo? Você ter aí na sua casa um desempenho melhor, o mais próximo do que eu estou tendo aqui, ok? Então, vamos lá. Fez o risco, você conseguiu encontrar que este ângulo aqui, ele vai ficar 90 graus. E é isso que eu vou tirar agora, usando o estilete. E pra começar, você vai pegar o seu estilete e vai trocar essa pontinha da lâmina aqui. Porque quando se trata de corte de papelão, essa lâmina tem que estar zero bala, certo? Porque isso vai te facilitar muito mais e garantir que o seu corte fique limpo. E que você não precise fazer tanto esforço, corte, 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 na hora de cortar. Você pode usar um alicatinho ou mesmo a parte de trás aqui do seu estilete tem uma coisa própria. Ou fazer, quando você estiver muito ninja, fazer o que eu vou fazer agora. Vai apoiar e vai quebrar a lâmina. Isso é muito legal. Você pode estar com medo. Você pode estar com medo. O Gustavo até se encolheu. Mas com o tempo você pega a prática e faz isso tranquilo. É bom tomar cuidado com as pontinhas. É. Aí depois, tem outro vídeo que eu falo como você faz manutenção do estilete e joga aquelas iluminas fora. Gente, agora é. Você vai segurar, vai pegar a sua régua, vai segurar firmemente, exatamente no corte que você... No risco que você fez. Certo? Vou alinhar bem a minha régua aqui no corte. Essa mão vai ficar bem firme e o estilete vai passar delicadamente quantas vezes forem necessárias pra separar essa peça, ok? Sem força. A força e a firmeza que você tem que ter é na mão que segura a régua. O estilete você vai passar delicadamente em cima do papelão quatro, cinco vezes quantas forem necessárias. Então, alinhou tudo, passa. Um, dois, três. Aqui a minha posição não é muito ergonômica pra fazer, porque eu tenho que fazer bonito aqui pra essa câmera pegar pra você. Aí, na sua casa, você se ajeita melhor, firma bem o braço, porque senão daqui a pouco você vai ter problema no ombro e no cotovelo. Então, cuidado na hora que for fazer. Ache uma posição que você se sinta segura pra fazer o corte. Beleza? Separou. Agora, chegou a hora da gente checar se esse ângulo ficou realmente com 90 graus. E pra isso, eu vou pegar o meu esquadro em L, que é a ferramenta mais prática que você tem pra checar se isso tá realmente no esquadro. Então, você vem aqui e coloca, posiciona o papelão dentro dessa régua L, certo? Ou você pode usar também esse esquadro aqui. Da mesma forma, você encaixa ele aqui e sente se aqui e aqui está alinhado. Isso significa que essa peça está no esquadro. Este foi o corte reto. A partir desse ponto, que é o ponto que você tem, que você garantiu que tá no esquadro, que tem 90 graus aqui. A partir desse ponto, você vai fazer as suas medidas, ok? Daqui pra lá e daqui pra lá. Às vezes, a gente se atrapalha e começa a medir daqui pra lá, certo? Dessa ponta. Este ângulo aqui pode ser que esteja 90 graus, mas não é garantido, porque esse corte aqui você não mexeu. Você partiu deste corte aqui. Combinado, então? Só pra você entender como é o processo, eu vou fazer um corte aleatório aqui, tá? Eu virei a base pra mim, pra eu poder enxergar. A base não, o papelão pra mim. Eu sinto aqui com o meu dedo o que eu quero. Vamos fazer um corte de 18 centímetros? Ok, 18 centímetros. Vou pôr a cabeça aqui na frente. 18 centímetros. Claro que você não vai enxergar daí, né, o que eu tô... A minha marcação. E aqui, alinho essa parte de baixo aqui. Eu sinto com o dedo pra não ficar torto assim, certo? Tem que ficar bem retinho. Na marcação ali, e eu vou riscar. De novo, gente, eu fico toda torta aqui pra poder mostrar pra vocês. Aí, na sua casa, você ache uma posição melhor. E aí, de novo, pego o estilete e corto. Segura firme. Separou. Aí, este, este, este tá certinho. Você só vai marcar aqui a medida que você quer pra outra parte, né? A altura da sua peça, por exemplo, da sua lateral, por exemplo, certo? Porque este ângulo e este ângulo tem 90 graus, certo? Aí, você só marca aqui e corta a altura que você quer da sua peça. Combinado, então? Agora, que você já sabe fazer o corte reto, eu vou te ensinar como cortar redondo. E pra te ensinar a cortar redondo, eu vou usar um exemplo. Por exemplo, você tá aí pensando como você pode usar um corte redondo na cartonagem. Um exemplo bem simples é esse daqui, ó. Você tem uma peça, aí depois tem uma voltinha na sua peça, certo? E é esse corte que eu vou te ensinar a fazer agora. E você pode reproduzir isso pra outras peças. Pode fazer um círculo inteiro, meio círculo, curvas, enfim, arabescos. Tudo da mesma forma. Ok? E pra este caso, eu usei como gabarito, molde, um pires, exatamente. E se você quiser outros tamanhos, você risca usando um compasso, ok? Mas aqui, só pra agilizar o nosso processo, porque não é o meu intuito aqui te ensinar a riscar redondo, e sim a cortar redondo. Então, vamos nessa. Aqui, a peça já está cortada, então, eu usei exatamente o que eu te ensinei no primeiro bloco, aqui. Então, isso tudo tá no ângulo. Eu peguei e medi. Aqui tem nove centímetros, ok? Nove centímetros. Daqui, aqui tem nove centímetros. Fiz um risquinho. E alinhei o pires. Alinhei o pires neste ponto e risquei, certo? Primeiramente, eu fiz essa linha. Aqui tem três centímetros. Marquei nove, risquei. A hora que acabou, bateu na linha de novo. Tem mais nove aqui. Aí, eu cortei o papelão aqui. Tá me acompanhando? Beleza. Agora, eu vou cortar essa peça, e vou te ensinar a cortar o redondo, essa parte redondinha aqui. Pra começar, eu vou tirar essa pontinha reta. Você pode começar pelo redondo, pelo reto, tanto faz, tá? O que você se ajeitar melhor. Deixa eu ver se tá aparecendo bem aqui. Eu já senti que separou. Agora, chegou a hora de eu cortar o redondo. Se você quiser cortar isso redondo de uma vez, você não vai conseguir. Então, você vai ter que passar do mesmo jeito que você passou quatro vezes no reto, a gente vai passar no redondo. Só que não vai fazer de uma vez. Vai fazer pedacinho por pedacinho. E assim, a mágica acontece. Se posiciona bem. E... Aqui tem o quê? Um centímetro e meio? É isso aí, gente. Paciência é uma do negócio. Aí você pode me perguntar, mas Heloísa, por que que tem que fazer pedacinho por pedacinho? Porque você marca o corte primeiro, certo? Faz um sulco no seu risco. E aí vem com estilete e passa de novo naquela... Aquilo vira uma guia pra você. E se você... E por que não fazer tanta força? Porque na hora que você faz força, você pode escapar o corte. E aí você marca, faz esse sulco no lugar errado. E aí é mais difícil você voltar pro seu roteiro aí, pro seu caminho, certo? Então é como se você estivesse abrindo um caminho aqui, bem devagar mesmo, certo? Bem delicado. Aí depois você vem de novo, de novo, de novo, tá bom? Tem que ter bastante paciência. Se você acha que cortar papelão reto exige paciência, o redondo é o dobro. Tá? Cuidado, carinho. Eu tenho alunas que fazem coisas belíssimas, principalmente de letras caixas, letras decorativas, usando essa técnica. Tá ok? Se ficar alguma rebarbinha, alguma sobra, você pode pegar uma lixinha de madeira e vir e fazer o arremate fino aqui, certo? A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Certo? Pegar... Aí, quando você faz bem devagarzinho, você já faz um... Um caminho... Do seu estilete. E óbvio, gente, com a prática... Vai ficando mais fácil. Acha uma posição mais adequada pra você cortar. Vai perceber que a segunda fica sempre melhor do que a sua primeira peça. Até aqui, ó. A minha segunda vez... Meu segundo corte ficou mais limpo que o primeiro. É prática, certo? E assim sucessivamente. Aí, na sua casa também você vai passar por isso. Você vai perceber. Então, sentiu que ficou alguma rebarbinha, passa uma lixinha aqui com calma e vai dar o acabamento. E depois isso ainda vai ser revestido com tecido. E o tecido vai dar aquele carinho, aquele abraço no papelão. Quando você usa um molde, né? Um elemento pra poder riscar. Você pode usar, neste caso, que é um pires, um prato ou algo resistente. Você pode usar ele como guia do seu corte, certo? Se você tiver desenhado o elemento, aí você vem cortando pedacinho por pedacinho. Se não, você pode usar essa técnica aqui. Porque mesmo que escape, como fez agora, você volta ele no seu caminho. Música Música Tchau, tchau. Aí, ó. Terminado o seu corte. Aqui, óbvio, não tá na medida, então ele tá fora de lugar. Só fiz mesmo pra mostrar pra vocês que você pode usar o próprio pires ou seu prato pra fazer o molde, beleza? E com a prática, você vai pegando mais o jeito, vai ficando mais confiante e vai exercitando outras peças. Vai aplicando o que você aprendeu aqui, uma peça simples, pra coisas mais complexas. Mas começa pelo básico, tá? Vai, corte bastante reto. Se você nunca cortou papelão cinza, não comece com os cortes redondos. Comece pelos cortes retos. Aí você vai pegar a manha, vai ficar experto no corte reto. Aí sim você segue em frente para os cortes mais redondos, arabescos e tudo mais. Tá bom? Então a prática vai levar à perfeição. Tenha certeza disso. Nos próximos vídeos, eu vou falar de corte mecânico. Se você quer ser avisado quando esses vídeos saírem, aqui embaixo tem uma borboletinha. Clica nela pra se inscrever no nosso canal. Isso é o primeiro a saber. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, curta a nossa página e assim também você vai ser avisado quando esse vídeo sair no ar. Tá ok? Eu espero muito que você tenha gostado. Aproveite e implemente tudo o que aprendeu aqui. E com certeza a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Beleza? Beleza? Vamos lá. Eu e meus beleza. Depois o Thiago tem que cortar tudo. Beleza? 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 Beleza?